Em Cada Esquina Caravelas te levaram, caravelas te perderam Esta é a cidade onde chegas, nas manhãs da tua ausência Tão perto de mim, tão longe, tão fora de seres presente Esta é a cidade onde estás, como quem não volta mais Tão dentro de mim, tão que, nunca ninguém por ninguém Em Cada Dia Regressas, em Cada Dia Te Vais Caravelas te levaram, caravelas te perderam Esta é a cidade onde chegas, nas manhãs da tua ausência Tão perto de mim, tão longe, tão fora de seres presente Em Cada Rua Me Fozes, em Cada Rua Te Vais Tão doente da viagem, teu rosto de sol e trejo Esta é a cidade onde moras, como quem está de passagem Às vezes pergunto-se, às vezes pergunto quem Esta é a cidade onde estás, como quem nunca mais vem Tão longe de mim, tão perto, ninguém assim por ninguém Caravelas te levar, caravelas te perderam Esta é a cidade onde chegas, nas manhãs da tua ausência Tão perto de mim, tão longe, tão fora de seres presente Caravelas te levaram, caravelas te perderam Esta é a cidade onde chegas, nas manhãs da tua ausência Tão perto de mim, tão longe, tão fora de seres presente Caravelas te levaram, caravelas te perderam Esta é a cidade onde chegas, nas manhãs da tua ausência Tão perto de mim, tão longe, tão fora de seres presente Tão perto de mim, tão longe, tão fora de seres presente Música